Você doaria 3 bilhões de reais do seu dinheiro aos partidos? Você entregaria o seu destino aos caciques políticos? Mais do que isso, você cederia a sua própria liberdade aos donos das legendas? 1.829 candidatos que vão de todos os níveis, incluem até governadores de Estado, segundo os delatores, de 28 partidos. Notem que apenas 7 partidos representados no Congresso não teriam... 28 partidos vão ter que devolver mais de 10% do fundo relativo a 2011. Eles tiveram as contas reprovadas total ou parcialmente. Meu nome é Rodrigo Mesomo, sou advogado e professor universitário. Nos últimos anos, grande parte do meu trabalho tem sido investigar e desafiar o sistema partidário brasileiro. Busco questionar a legitimidade e a legalidade de nosso sistema eleitoral. Neste documentário, vou contar a história da ditadura partidária que vivemos no Brasil e o que é necessário para vencê-la. Enquanto falta dinheiro para o atendimento das demandas nas áreas de saúde, educação e segurança, os donos dos partidos se beneficiaram em 2018 com 3 bilhões de reais dos nossos impostos. Nós, brasileiros, somos obrigados a destinar ao fundo eleitoral quase 2 bilhões de reais a cada eleição. Dinheiro que é entregue aos partidos para o financiamento de suas campanhas. Em 2018, o MDB abalcanhou algo em torno de 234 milhões de reais, sendo seguido de perto pelo PT, que recebeu 212 milhões. O PSDB ficou com 185 milhões de reais. Bem como o PP, o PSB, o PR e o PSD receberam, cada um, mais de 110 milhões de reais. Além do fundo eleitoral, os partidos políticos dividiram entre si quase 1 bilhão de reais para o custeio de seu funcionamento em 2018. Os partidos no Brasil detêm o monopólio de acesso à vida pública, ou seja, ninguém pode concorrer sem estar filiado. Para se candidatar, é necessário pedir licença a um cacique político. Ao longo do tempo, as cúpulas partidárias se transformaram em estruturas poderosas e os chefes começaram a controlar, com mão de ferro, a burocracia das legendas. Eles passaram a decidir as alianças eleitorais, a distribuição de tempo de rádio e televisão e a administrar os fundos partidário e eleitoral. Mais que isso, eles passaram a selecionar aqueles que podem ou não concorrer. O que faz com que a taxa de renovação na política brasileira seja uma das mais baixas do mundo. Assim sendo, o Brasil tem em sua estrutura partidária a gênese da corrupção, pois a escolha dos candidatos ocorre longe do povo. Há sombras onde ninguém pode ver. A população não vota em quem quer, mas apenas naqueles em que os caciques deixam concorrer. Em verdade, salvo honrosas exceções, os candidatos são selecionados não por seus sólidos princípios morais ou propostas, mas por sua fidelidade aos compromissos com a cúpula partidária. Nossa República pertence aos donos dos partidos, não ao povo. Vive-se aqui uma escravidão partidária, pois os mais de 210 milhões de brasileiros estão de joelhos perante 35 partidos. As cúpulas das legendas, tal qual os donos das casas grandes do século XIX, são os senhores da política. Nós, o povo, vivemos na senzala eleitoral, vez que somos os escravos nesta relação com os partidos. Tenho a firme convicção de que esta realidade pode e deve ser alterada, pois esta nação não será livre até que todos os seus cidadãos sejam livres. Em praticamente todas as grandes democracias do mundo, os indivíduos podem concorrer em eleições sem estarem inscritos em partidos políticos. Ou seja, os dados mostram que nove entre dez países do mundo admitem candidaturas independentes. O Brasil está no triste grupo dos que impedem os independentes de concorrer. Estamos juntos de países como Urbequistão, Cambódia, Tanzânia, Guiné, África do Sul, Angola, Suriname e Argentina. Todas nações pouco afeitas às liberdades individuais e de fraca tradição democrática. Nós estamos do lado errado da história. Os partidos se divorciaram da vontade popular e perderam completamente a capacidade, tanto de formulação de políticas públicas, quanto de representação dos anseios e necessidades da população. Os partidos se transformaram em nada mais do que uma sopa de letras sem sentido, sem alma ou ideologia. Independentemente do espectro ideológico, o DNA de todos os partidos é idêntico. Vale dizer, cada um dos 35 partidos políticos brasileiros é uma entidade privada que trabalha sob as ordens de uma cúpula, cujos interesses giram em torno da autopreservação e da obtenção de crescentes privilégios. São máquinas burocráticas que se alimentam com cada vez mais dinheiro do pagador de impostos. Segundo inúmeras pesquisas, o nível de confiança dos brasileiros nas instituições é assustadoramente baixo. Neste catastrófico cenário, as agremiações partidárias aparecem na última posição. Ou seja, são as instituições menos confiáveis do Brasil. Boa parte dos partidos é tida pela população como legendas de aluguel. Tal a flexibilidade, fluidez e velocidade com que mudam de posição. Quase todos os partidos apresentam grande capacidade de aderência ao governo. Qualquer que seja o governo. Praticamente 70% dos eleitores não apresentam identificação com qualquer uma das 35 agremiações políticas. O aumento do número de partidos parece produzir efeito reverso, pois quanto mais legendas são criadas, menor a identificação popular. Segundo dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o Brasil, onde a população ultrapassa os 210 milhões de habitantes, menos de 8% dos eleitores tem alguma filiação partidária. Por óbvio, na medida em que as estruturas internas dos partidos são autoritárias, apenas uma minoria destes filiados efetivamente participa dos destinos das legendas. Ninguém sabe ao certo, mas é intuitivo e muito provável admitir que menos de 1% da população brasileira exerça alguma posição significativa dentro das agremiações políticas. Isto reflete o largo distanciamento, apatia e desilusão da população em relação à vida partidária. O homem de bem costuma ter ojeriz aos partidos. Em 2016, de modo absolutamente pioneiro, ingressei na Justiça Eleitoral pedindo o registro de minha candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro de modo independente. O Supremo Tribunal Federal deve analisar se candidatos que não são filiados a algum partido podem ou não disputar eleições. O Brasil é uma das poucas democracias ocidentais que não permitem candidaturas avulsas, como a que, por exemplo, acaba de eleger na Florença Emmanuel Macron. Em 2016, o advogado Rodrigo Mesomo tentou concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro como candidato independente. O registro me foi negado e eu recorri em todas as instâncias. até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Lá, apresento todas as razões jurídicas pelas quais o Brasil não só pode, como deve reconhecer a constitucionalidade das candidaturas independentes, bem como respeitar os tratados internacionais que assinou. Como consequência disto, denunciei o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão internacional ligado à OEA, Organização dos Estados Americanos, com sede em Washington, e pedi a abertura do caso Mesomo versus Brasil. Muitos se juntaram a essa luta e pessoas de várias posições ideológicas, tanto à direita quanto à esquerda, vêm demonstrando simpatia pela proposta. Dentre elas estão os professores da USP Modesto Carvalhosa e Gilberto Bercovitch, bem como os professores da Fundação Getúlio Vargas, Joaquim Falcão e Istvan Kassner. Em parecer feito a pedido do Instituto dos Advogados de São Paulo, o professor da PUC de São Paulo, Eduardo Mulher, também defende o direito de candidatos sem partido. Neste hall merecem destaque, ainda, os vereadores Gabriel Azevedo e Fernando Holliday, os deputados estaduais Janaína Pascoal e Arthur Duval, os deputados federais Kim Kataguiri, Luiz Flávio Gomes, Marcel Van Hatten, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e Alessandro Molon. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, e o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, bem como o secretário de Estado do Rio de Janeiro, Roberto Mota. Os senadores José Riguff e Paulo Paim, e também o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, fazem coro em prol das candidaturas independentes. Nomes como Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, e Rodrigo Constantino, presidente do Instituto Liberal, assim como os jornalistas Lucas Berlanza e Madalene Láxco, também já se manifestaram favoráveis à medida. Digno de nota é, ainda, a atuação do juiz federal Eduardo Cubas e os demais juízes integrantes da União Nacional dos Juízes Federais do Brasil, o NAJUF. Todavia, o maior destaque vai para as milhares de pessoas anônimas que, ao longo deste tempo, compartilharam o sonho de liberdade que as candidaturas independentes representam. Como se vê, apesar das diferenças ideológicas, todos entendem que as candidaturas independentes representam a mais importante reforma política em pauta no Brasil. Carregamos a histórica vergonha de termos sido o último país das Américas a abolir a escravidão. Corremos o risco de igualmente carregarmos a infâmia de sermos o último país a alforrear politicamente os cidadãos por meio das candidaturas independentes. A luta pelo reconhecimento do direito às candidaturas independentes significa uma segunda abolição, pois agora lutamos contra os senhores da política. Já é hora de sepultarmos o monopólio dos proprietários dos partidos. É chegado o momento de darmos um basta no poder dos caciques e dos donos das legendas. A candidatura independente é a mãe de todas as reformas, pois que é ela que permitirá a verdadeira renovação na política brasileira. Impõe-se a alforria do povo em relação aos partidos políticos. Impõe-se uma nova abolição. Junte-se a esta luta. É tempo de liberdade. Meu nome é Rodrigo Mezzomo e eu aguardo você nos nossos próximos episódios. Junte-se a esta luta.